Muito bem, estamos na segunda semana de isolamento aqui em Presidente Prudente. Sou Ricardo Veiga, aqui do Estúdio Vitrine Euromarket. Antes de qualquer coisa, assine o canal, ajude a gente a chegar no 1K. Mil inscritos estão chegando, estamos chegando a 1K. Mil inscritos aqui no Estúdio Vitrine, no nosso canal no YouTube, Estúdio Vitrine Euromarket. Assista a nossa WebTV que está no ar, é só você acessar o canal no YouTube que você vai ver lá o link da WebTV no ar para você assistir os conteúdos que a gente já fez aqui no Estúdio Vitrine em 2019. Estou ali numa programação especial para você acompanhar esses conteúdos. Você, claro, você pode assistir a qualquer momento através das playlists, através do nosso canal Estúdio Vitrine, e qualquer conteúdo que a gente já fez aqui no Estúdio Vitrine sobre vários tipos de assuntos. São mais de 400 vídeos, mais de 400 entrevistas com personalidades, artistas, talentos aqui da nossa região de Presidente Prudente, aí para você aproveitar, inclusive nessa quarentena, né? Aproveita. Acompanhe as lives também, as lives especiais que nós estamos fazendo aqui através da nossa WebTV e depois também esse vídeo é gravado e eu coloco também no canal para você assistir na hora que você quiser também ali através do nosso canal no YouTube, ok? Agradecer aqui os nossos parceiros, né? Principais, nossos patrocinadores master, a Estetnet Telecom, que ajuda a gente aqui com esse link dedicado de internet para a gente fazer as nossas transmissões aqui direto do Centro Comercial Euromarket, o próprio Centro Comercial Euromarket, o Grupo Luca e o Centro Comercial Euromarket, aqui em Presidente Prudente. A Martorelli Engenharia, que realizou esse sonho aqui do Estúdio Vitrine, aqui dentro do Centro Comercial Euromarket. E também, agora, o Imparcial, o Sinomar e o Jornal Imparcial. Abraço a todos. Para você que está acompanhando a nossa WebTV aqui dentro do canal Estúdio Vitrine, você vê lá, na live, as informações, manchetes do Jornal O Imparcial. Então, agradecer o pessoal, obrigado mesmo, Sinomar, e todo o pessoal do Jornal O Imparcial, aqui de Presidente Prudente. O Euromarket, como todo o comércio aqui de Presidente Prudente, continua de portas fechadas. Até para debater sobre a economia de Presidente Prudente, bem como sobre as novas medidas que devem ser adotadas para o enfrentamento da pandemia de coronavírus, o Covid-19, e a fim de preservar o fomento do comércio local e da região, o prefeito Nelson Mugalho esteve reunido na última sexta-feira, dia 27 de março de 2020, com lideranças do setor e os deputados estaduais Mauro Bragato e Edio Thomas. Nessa reunião, o chefe do Executivo expôs que, embora o município esboce mecanismos a fim de atender aos anseios dos representantes do comércio local, o decreto do Governo do Estado de São Paulo, que determina quarentena até dia 7 de abril de 2020, não permitiria que as lojas fossem reabertas antes dessa data. Diante dessa fala do chefe do Executivo, os deputados estaduais se colocaram à disposição para ajudarem nas tratativas com o governador do Estado de São Paulo, João Doria. Por fim, o chefe do Executivo reafirmou que a maior preocupação do governo municipal é com vidas, e que há de se tomar cuidado para não incorrer na briga entre as esferas de governança. Certo, então, até esse momento da gravação desse vídeo, seguimos com as portas fechadas, com previsão de reabrir no dia 7 de abril de 2020. Acompanhe as notícias sobre o coronavírus através das fontes oficiais, ok? Isso é importante. Como o site da Prefeitura, aqui de Presidente Prudente, você da região também, todas as cidades têm o seu site oficial da Prefeitura, da sua cidade. Do jornal O Imparcial, através das nossas rádios aqui de Presidente Prudente, da região, aqui em Presidente Prudente, a Rádio Comercial AM, as rádios que eu trabalho, a Band FM, a programação local da Band FM de Presidente Prudente, a 98 FM, a 99 FM, 101 FM, e também a programação local da Jovem Pan, aqui de Presidente Prudente e Martinópolis. Cuidado, cuidado, vou falar mais uma vez, cuidado, muito cuidado com o que você repassa através do WhatsApp, através das redes sociais, antes de passar qualquer coisa, cheque informação em fontes oficiais, ok? E para fechar mais uma vez, o Aeromarket está de portas fechadas, mas várias operações aqui estão funcionando e atendendo através de e-mails online, através de canais online, através de delivery e também através de agendamento. As redes sociais das lojas aqui do nosso Aeromarket, eu vou deixar na descrição deste vídeo, no canal do Estúdio Vitrine, no YouTube, para você acompanhar o que cada loja, cada estabelecimento está fazendo e como ele está atendendo você, ok? Bom, é isso, acompanhe o nosso canal no YouTube, teremos várias lives já programadas para esta semana, nossa segunda semana de quarentena aqui no Estúdio Vitrine, né? Por enquanto não teremos entrevistas aqui no Estúdio Vitrine, localmente, mas nós vamos continuar fazendo as entrevistas através de Hangout, eu aqui no Estúdio Vitrine e os nossos entrevistados na casa deles, nos escritórios, nos home offices, e vamos sim continuar trazendo conteúdo relevante, informação importante para você aqui da cidade do Presidente Prudente e da região, trazendo personalidades, trazendo talentos, trazendo informação, trazendo entretenimento para você aqui da nossa região. Obrigado pela sintonia, pela companhia, continue com a gente, assine o canal, acompanhe as transmissões aqui do Estúdio Vitrine Euromarket e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.